Seja bem-vindo ao Fatate, meus amigos, está no ar mais um Meet Busters aqui pra vocês. Eu sou o Matheus Pantera. Eu sou o Thiago Stocco. Bora que vamos, o Pantheon vai tomar remake, vai ficar roubado pra caramba, não preciso nem falar isso pra vocês. Vai ser insta-nerf nisso aqui, vocês vão descobrir ao longo do vídeo, demorou? Senta o dedo no like, manda o vídeo pros amigos, comenta pra fazer, dá aquele hype no vídeo aí, porque não é merece, mas é foda. E já aproveita, não esquece, já puxando aqui no começo do vídeo, o Jogados da Galera vai virar um quadro único, então se você quiser nos mandar vídeo, tá aparecendo esse e-mail aqui, ó, que vocês estão vendo, envia o seu replay do League of Legends mesmo, tem o tutorial aí também no link da descrição com a postagem nossa lá no grupo do Face, passo a passo pra você pegar sua replay, mandar pra gente, porque a gente vai fazer um vídeo épico, e mano, você quer aparecer num vídeo épico? Você vai querer aparecer, você vai querer, quando seu amigo mandar e depois falar, ô, apareci, daí você vai querer mandar, então... O bagulho vai virar o D.P. Não perde tempo, tá dado o recado. Primeiro mito aqui, ó, José Unsky. O R da Lux dá dano através do escudo, só pra você não pegar o trem andando. Agora o Panteão tem uma skill lá, que ele já tinha antigamente, em tese, era passiva dele, né, mas eles fizeram uma mudança meio que básica nela, ela meio que countera o dano pelo tempo que ela fica ativa, é um período curto, mas assim, tem muita coisa que esse arrombado faz, ó, ligada. Vamos lá, galera, só quero esclarecer aproveitando esse mito, porque tem várias coisas que dá pra ser abordado aqui, vamos lá. Tem o Alux, tem o Panteão, primeiramente eu quero falar de uma coisa, ó. Ele usa o escudo, ele bloqueia o dano causado, que seria da Lux na sua Ultimate. Se ele fica de costas, ele recebe esse dano, porque o dano só é neutralizado se você pegar o Panteão com a posição de frente, no caso, né, explicando melhor. Diferente da parede do Brown, que absorve as coisas e não deixa as skills passarem, o Panteão é o contrário. Ele só absorve o dano que ele não leva, tá ligado? Ele, o escudo bloqueou aqui, no caso, o 333 de dano, mas vamos supor que tem alguém na linha que a Ultimate da Lux pega na parte de trás do Panteão. Esse escudo não vai defender essas pessoas que estão atrás e somente o Panteão. Então, gente, quem tá atrás aí vai tomar um sapego, tá? Próximo mito tá na tela pra vocês. A pergunta é simples, cara. O charme da Ari para a Ultimate do novo Panteão? Bom, o antigo Panteão provavelmente parava, né? Porque ele tava lá castando aquele charme maldito, sempre para tudo, né? Mas o novo a gente não sabe ainda, então tá aqui o teste maravilhoso pra vocês. A nova Ultimate do Panteão, ela demora um tempinho, ele faz uma instância que ele lança a lança pra cima, lança a lança é foda. Mas ele lança, a lança cai no chão e aí ele vai em direção aonde a sua lança foi, certo? Vamos lá. Ele tá canalizando a sua Ultimate, tomou o charme e, obviamente, ele é parado. A questão que fica, e eu até peço pra vocês nos mandarem lá no grupo do Facebook, é tentar pegar o timing certo de quando ele tá começando a subir, pra ver se realmente cancela naquele momento que ele sobe ao invés de pegar logo no começo. Já tirando a dúvida, no começo o counter era assim, então você já pode parar o Panteão de ultar na hora que ele começar a ultar e você tacar o charme. Próximo mito do Maurício Mirim. Parede do Yasso cancela a ult do Panteão? E o Carlos Dias também foi lá e perguntou, o escudo do Panteão bloqueia o furacão do Yasso ou a canalização do escudo é cancelada? São duas perguntas que meio que, né, tem uma sinergia entre elas, né? E aí? Vamos começar com a segunda pergunta e entra naquela teoria que eu falei da parada da Lux, que o dano atravessa, só o Panteão que absorve. Observem, o Yasso já tá lançando seu furacão, o Panteão tá com o escudo armado, ele leva o knock-up, observem que ele absorve o dano levado do Yasso, só que ele continua canalizando, não para a canalização dele, ele só ficou no knock-up, no caso, o que possibilita do Yasso tá logo em seguida, e aí acaba o tempo de canalização do escudo dele e ele recebe o dano. Tirando a dúvida, o dano só é absorvido pelo próprio Panteão, quem tá atrás, quem tá na frente, recebe, certo? E ele não fica imune a knock-up, CC, coisas do tipo. Ele continua canalizando, só que ele fica vulnerável a esses tipos de CC. Já na segunda situação, observem, o Panteão já tá preparando pra ultar, ele sobe na sua ultimate, o Yasso lança a parede, e ele atravessa normalmente, a minha dúvida era se esse projétil da lança que ele taca era barrado pelo Yasso, e de fato não é, tipo, não para a ultimate dele. Mais um mito aqui, ó, do Matheus Rocha. O inquebrável do Brown bloqueia o dano do E do Panteão? E o Carlos Dias também complementou perguntando, ó, o escudo do Brown bloqueia o Q do Panteão? Boa pergunta, né, porque Brown tem aquele escudo, toda vez que eu lembro do Brown, eu lembro do Brown no TFT, que era uma merda, antes agora é bom. Galera, é muito interessante porque ambos têm a mesma sinergia de skills, vamos falar, os dois levantam o escudo, só que o diferencial do Brown é que ele bloca projétil, nada passa pelo escudo dele, já o Panteão passa tudo, mas ele não recebe nada, é certo? O Panteão e o Brown vão fazer primeiro o inquebrável e a chuva de lança dele, né? Ambos bloqueiam, ó, você pode ver que o Brown não tá recebendo dano nenhum, ele bloqueou todo o dano com seu escudo e não atravessou nada. E o Q do Panteão, mesma situação. Ele tá com o Q e, obviamente, o Brown bloqueia e não atravessa. Pedro Henrique, a parede da Anívia cancela a canalização do R do Panteão. Olha só que beleza. Qual que é a situação? A parede da Anívia desloca o campeão de um lado pra outro, ou o Pilar do Tranda, ou whatever. É aí que mora o problema. O Panteão, quando ele tá canalizando a sua skill, observem, a Anívia levanta a parede e para o ultimate dele. E detalhe, a Anívia é do mesmo time do Panteão, então é meio que um aliado seu te prejudicando. Eu quero saber de vocês se a parede da Anívia para o Panteão, quando ele tá caindo na sua ultimate e ele vai esbarrando em tudo, se a parede faz ele retardar esse trajeto até o final da sua ultimate. Luiz Eduardo Tchikonski, vamos lá. O W da POP para o R do Panteão. Então, W da POP para avanços, né? Mas o bicho vai pra cima. O POP tá armado, o Panteão já tá preparando pra subir nosso ultimate, ele sobe, vem o caminho todo, e aí a POP não para. E detalhe, eu falei agora há pouco sobre o bagulho da Anívia, aí o bagulho da Anívia também não para. Bateu tanto no da Anívia quanto no da POP. Nenhum parou, então já esquece, não manda jogada pra nós não, porque ele já tá... João Pedro Silva! O E do Panteão cancela a ult do Pyke. Tá o Pyke, ele já tá preparando pra ultar, o Panteão já tá com o escudo armado, e detalhe, olha a vida do Panteão. É hit-kill, se fosse o meu caso, é. Nice! E nada acontece, meu amigo. Puta que pariu, esse boneco é roubado. Lucas Augusto! A ultimate do Mordekaiser é cancelada, caso ultar no momento que o Panteão subir. Caramba, ele caltera pelo E, ele caltera pelo R. Observem. O Panteão tá canalizando, ó, ele tá mirando pra cima, o Mordekaiser ulta, ambos entram na instância, e o Panteão cai ultando na ultimate do Mordekaiser. Então, só pra esclarecer, a ultimate do Mordekaiser não é cancelada, e ele leva o bichinho junto pra voar no céu lá do mundo do Mordekaiser. Puxa a vinheta aí das brisas do Tio Oso, que ele trouxe umas paradas aí pra nós. Ô, Visterva, começando com a brisa do Tio Oso, a primeira é a seguinte, olha que interessante, ele vai armar o escudo, vai tá a box do Chaco, e tá de frente pro Chaco, ó, vocês podem ver que o escudo do Panteão tá de frente pra box, e se você reparar bem, ele tá levando dano. Já na segunda situação, olha que interessante, ele vai levantar o escudo na direção que tá o Chaco, certo? Levantou, foi pra trás, e o dano está sendo bloqueado. Aí que vem essa tiração de dúvida. O campeão que tiver nas costas do Panteão, vai poder causar o dano. Observe, o Chaco tá nas costas do Panteão, o escudo teoricamente está na frente, certo? Certo. Só que, o fato do Chaco tá nas costas dele, habilita o dano, então ele recebe o dano, porque teoricamente esse dano da box tá sendo considerado aqui de trás. E o inverso também acontece, o que acontece é o seguinte, o Chaco tá de frente, levantou o escudo, e aí tem a box atrás, e tá bloqueando, porque o escudo tá considerando que o dano é do Chaco, e o Chaco tá na frente. Observem, o Warn já tá tacando o seu bode, ele bloqueia, ele não toma o knock up, na volta ele toma o knock up, e recebe todo o dano também. Aqui é a mesma coisa, ele mirando na frente do Warn, ele bloqueou o dano de ida, bloqueou o dano de volta, porque é exatamente aquela condição, ele tem que tá na frente do campeão pra bloquear, independente de qual direção esteja vindo a skill do adversário, se você tiver com o escudo de frente pro inimigo, ele toma. E até bom ressaltar, vocês podem ver que ele não absorve, ele não cancela os projéteis, assim como o Brown faz, ou o Yasso, na sua barreira de vento. Esse escudo é exclusivamente dele, ele só absorve dano, então quem tiver atrás, quem tiver na frente, vai tomar as skills que passarem, ok? Outras brisas que ele trouxe, observa a redenção caindo, ele bloqueia, não toma o dano da redenção. Levantou na sua ultimate, com a ultimate do Brown, não é parado. Puxão do Blitz traz ele, mas ele bloqueia, então só pra esquecer... Não toma o dano. Ele não toma o dano, mas ele toma o puxão. Na torre, isso é roubado. Meu Deus do céu. Ele tanca a torre, parceiro. Ele tanca a torre. E por último, ele pula com o W dele, e se vocês não sabem, se ele tá com todas as stacks somadas, quando ele pula no W, ele dá uma sequência de alta taxa. Se você tá com as stacks do Brown, pelo menos uma estacada, e dá o W, ele instacompleta o stand do Brown, com um W só. Fugindo agora um pouco do panteão, e a última brisa, acrescentaram o elemento água no Aram, pra Kiana, porque quem não lembra, não tinha elemento água, só tinha o terra e o de planta, né? Porque só tinha terra e planta no mapa. É, não tem jeito. Agora eles criaram uma condição, na fonte de vida, se você clicar, ela pega o buffzinho de água. Então pra quem tá jogando Aram aí, não sabia que a Kiana podia pegar Aram. Pra quem tá jogando Aram aí, não tá ligado, tudo isso aí é só pixels, não tem água ali, velho. É só gelo. Gelo não é água, segundo a Riot. Não, segundo a Riot não é. Melhor momento do Meetibus, que é o Meetibus, que a gente vê as merda que vocês escrevem. Oliva de Oliveira. É, irmão do Chaep. Oliva de Oliveira, é sério isso? É, é primo seu, irmão do Chaep. Então, qual é o carro do Dukes? Relâmpago McQueen. Não, boa, boa. Essa aqui foi boa. Ia ser um carrinho meio forte, um topetinho de lado, assim, coé, 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 McQueen, né? Coé, 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 coé. Espaço do Lucas, um cara, quase nunca aparece aqui, imagina. Hashtag Meetibusta. Sabe por que a Lux não termina as casas? É, sabe por que a Lux não termina as casas? Não. Não, ela vem mesmo. O Lucas, eu não acredito, cara. Onde você acha isso? Você não acredita, cara. Ele deve passar um dia a fazer isso. porque ela está centelha final. Ah, nossa. Era uma vez um cara que tinha uma namorada que se chamava Carla. E para provar o seu amor, ele ia tatuar o nome dela no seu braço. Pois então, ele tatuou o nome Ana. Então, a namorada chegou e disse, amor, que Ana é essa? Por que você fez? O nome dela era Carla e aí ele tatuou Ana nada a ver, não foda-se. Meus amigos, esse foi o Vomit Busters dessa semana. Deu uma leve mudada porque tem aquela calma. Mandem a jogada para a gente. Veja lá como é que você salva o seu replay pelo LOL. Não é pesado, demorou? Não é. Você consegue salvar o arquivo, belezinha. Manda para a gente. Participe dessa nova empreitada desses vídeos das jogadas da galera que saiu aqui do Vomit Busters para virar um vídeo muito melhor para vocês, demorou? Exatamente. Eu queria agradecer também o Fred, eu que mando essa peita para mim aí. Se vocês não viram, confere lá nas lojas da Adidas. Confere também lá no perfil do Fred no Instagram se vocês não seguem eu acho que é meio impossível vocês não seguirem, nosso canal Irmão Mais Velho. Mas queria agradecer de coração e ressaltar que o Pantera fez. Mandem mitos lá para a gente nos comentários, participem do nosso grupo do Face que é lá que fazemos todas as gravações e você pode aparecer no vídeo e manda a sua jogada da galera para a gente fazer o quadro novo. Falei mesmo? Vitória de like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, tamo junto, beijo na alma, fui. Vitória de like,